E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no mapa de nevada pilotando o Mirage 2000C versão beta. Vou ver se eu consigo fazer alguns vídeos curto dele, vídeos curto de mais ou menos 10 minutos para postar no nosso canal. Por isso acompanha aí pessoal. Esse aqui é o nosso famoso 48 da Força Aérea Brasileira. Aqui à nossa direita temos a APU, Unidade de Força. E aqui à nossa esquerda o pessoal do combustível. Vamos fazer a coisa simples. Vamos dar a partida, alinhar ele no sistema INS, decolar. E vamos pousar em outra base para ver como é que está o pouso dessa pecinha aqui. Então praticamente dá a partida, alinhar o sistema INS, que agora demora um pouco, uns 4 minutos. Alinhar o nosso sistema FlyRoy e piloto automático. Por isso acompanha aí. Vamos partir do zero porque estou sem combustível aqui pessoal. Bora lá. F8, energia elétrica, F1. F1. Beleza, vamos pedir um combustível, né? Sem combustível a gente não decola. Fuel, ele aparece essa janela aqui. Aqui podemos colocar combustível, flare e armamento. Mas nós vamos colocar só combustível. Vamos colocar 60%. Dá para chegar na base e ainda sobe. Você quer ver? Ok. Aí o combustível vai subir aqui. Você quer ver? Aí, ó. Abastecer. Enquanto isso, vamos tentar fazer um negócio aqui. A frequência dessa base aqui, onde eu estou. Vamos dar uma olhada lá fora. Close. 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 Acho que a pronúncia é essa, né? O Takan dela é 87. Nós não vamos usar. O ATC dela é 122. O ATC dela é 122. Só colocar uma iluminação aqui dentro. Facilitar a nossa vida. 122, né? Na posição M, está ligado. 122. 122. Opa. Isso aqui a gente zera. Zera, 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 zera. 122. Deixa eu ver se... É a última vez que eu dei partida. Deixa eu ver se o sistema ainda funciona do jeito que está aqui. Enquanto ele abastece aqui. Certo. Desceu. A bateria externa está ligada, mas a interna não está ligada. Vamos ligar ela. Quem sabe esses caras respondem. F5. F3. Beleza. Temos autorização para dar partida na... Combustível completo. Obrigado. Vamos configurar um negocinho aqui. Deixa eu ver aqui. Luzes de navegação. Para frente, para... Pausar. E para trás, separa... Taxiar. Anticolisão. Navegação. Formação. Rearming complete. Ok, 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 ok. Está tudo ok. Arma... Combustível cheio. Freio de mão puxado. As bombas de combustível. Ligado. Ligado. Antes de dar start aqui, observe se a sua manete está no zero. Se ela não estiver no zero, você aperta o vermelhinho aqui, olha. Ela zerou aí, olha. Zerou. Está zeradinho. É só dar partida se tiver zero. Aqui na rotação em porcentagem do motor, quando ele alcançar 10%, você movimenta a manete para mais ou menos a metade aqui. Quando ele tiver 10%. Vamos voltar lá. Vamos dar start aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui atrás. Olha. 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 Dez por cento, pessoal. Beleza. Fechar o canopê. Travar ele. Quando ele alcançar 60%, você volta a manete para a posição. Beleza. Motor ligado. Sistema hidráulico. Sinais, aviso sonoro. Temos de alinhar um negocinho aqui que demora um pouquinho. Eu autopiloto o teste. Você tem de ligar ele. Vai acender uma luz verde aqui. Já, já ele liga. Enquanto esse, nós fecha esse aqui. E vamos alinhar o sistema INS aqui. Deixa eu ver. Eu acho que tem de zerar esse aqui também. Não. 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 Deixa eu voltar aqui. Ok. Eu acender outra luz verde aqui. Aquele alinhamento aqui é para apagar essa luz vermelha aqui. É decol. Enquanto isso, vamos fazer isso aqui. O INS operador mod. Você coloca em STS. O INS. E o... Vai. Cadê o nome? INS mod selet. Você vai colocar aqui ALN. Para alinhar o sistema INS aqui. E dá um OK aqui. Ele gasta mais ou menos uns 4 minutos. Enquanto isso, nós vamos alinhando esse aqui para andar rápido. A luz verde acendeu. Ele está na posição E. Agora você coloca na posição C. A luz vai acender também. Quando ela acender de novo, você fecha a chave aqui. Beleza. Vamos aguardar um instante. Vamos ligar o Rode. Radar. Apesar de nós não precisar. Só vamos ali em uma base pertinho ali. Uma base que ninguém conhece. O nome dela é Nevada. Beleza. Já se colocamos em L. Já colocamos em C. Você coloca em L. Ela fica verde. Você coloca em C. Ela fica verde. Coloca... Liga ela no meio. Prontinho. Aqui o decol aqui. Você aperta a nossa chave aqui de... Pilot... Pilot Watch Cover. Luz apagada. Beleza. Opa. Deixa eu acertar o banco aqui. Bom. Aqui tem que ficar em AA mesmo. Não estamos carregando armamento pesado. Luz de navegação ligada. Ok. Radar está carregando. Standby. O INS ele gasta tempo demais. Vou fazer o seguinte. Vou pedir para desconectar a energia elétrica aqui. Para quando eu sair o cara não gritar, né? Vamos ver aqui o F11. F8. Electropower. Vamos colocar em OFF. Chief, turn off the ground power. Essas luzes, duas luzes aqui apagam. Você quer ver? Ground power is now off. Beleza. Estamos quase pronto. Quase pronto. Só que o nosso sistema de navegação do Z-Point aqui não carregou ainda. Só falta ele. Então, vamos fazer o seguinte. Para o vídeo não ficar curto. Vamos dar um zoom aqui. Para vocês ficarem olhando. Vou travar o meu track in. Beleza. Travado. Está vendo esse número contando aqui? Geralmente ele vai passar para 4, 3, 2. E aí zera. Quando ele zerar, porque está ok. Vamos colocar uma aceleração aqui no tempo. Aguarda aí. Coisa rápida. Tchau. 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 Tchau.